Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o sorteio da Copa do Brasil que ocorreu nessa terça-feira. Antes de mais nada, deixa aquele like que é muito importante e se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo. O vídeo de hoje é um oferecimento do OneFoot, o aplicativo que está cada dia melhor. Se você ainda não fez o download, clique agora no primeiro link na descrição. Você vai ficar por dentro das últimas notícias do Atlético, conteúdo exclusivo do Clube Atlético Mineiro. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Bora falar do Galo, bora falar do sorteio que ocorreu na tarde dessa terça-feira e definiu os oito jogos das oitavas de final da Copa do Brasil. Vários clássicos, sorteio histórico que ocorreu na tarde de hoje. E ficou assim, as oitavas da Copa do Brasil com Corinthians e Santos, São Paulo e Palmeiras, Atlético, Paranaense e Bahia, Goiás e Atlético, Goianiense, Fortaleza e Ceará, Fluminense e Cruzeiro, América e Botafogo e Flamengo e Atlético. É isso mesmo, o bicho vai pegar. Flamengo e Atlético vão se enfrentar na Copa do Brasil, já nas oitavas de final. Primeiro jogo aqui no Mineirão, segundo jogo no Maracanã. Eu vou comentar sobre esse jogo, obviamente, é a capa do vídeo, porque vai ser um confronto que tem muita coisa em jogo, principalmente para o lado do time do Flamengo. O Flamengo hoje está com o seu treinador muito pressionado, está vivendo uma crise já há algumas semanas, né? Troca o treinador, não troca o treinador. Vem Jorge Jesus, não vem Jorge Jesus. E o momento do Flamengo, né? É o momento onde ele vê o Paulo Souza ameaçado, vê o treinador balançando no cargo, recentemente perdeu em casa para o time do Fortaleza, que era o Lanterna, e ainda não tinha vencido no Campeonato Brasileiro, né? Só que antes de enfrentar o Galo pela Copa do Brasil, o Flamengo vai pegar o Galo no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. É isso mesmo, o Flamengo, antes de enfrentar o Galo no primeiro jogo da Copa do Brasil no Mineirão, também enfrenta o Atlético pelo Campeonato Brasileiro. Então, talvez, o Flamengo pode chegar nesse confronto contra o Atlético sem o Paulo Souza. Mas mesmo que chegue lá, o Atlético vai ter a chance, caso, obviamente, elimine o time do Flamengo, de demitir aí, de ser o grande causador da demissão do terceiro treinador do time do Flamengo nos últimos anos. O primeiro foi o Domenech Torrente, quando o Flamengo levou quatro no lombo para o Atlético do São Paulo no Mineirão. Depois, poucos dias depois da derrota, o Rogério Senna também foi demitido. E agora o Atlético tem a chance de mandar embora o Paulo Souza. O que eu acho desse confronto? Um confronto onde o Atlético, nesse momento, está um pouco melhor. É claro que o Atlético não está disparado na frente, não vem jogando um grande futebol, mas o Galo vem sendo eficiente nos clássicos. Ele não está jogando bem, mas está conseguindo vencer, está conseguindo ser campeão. Foi assim contra o Cruzeiro, foi assim no clássico contra o Flamengo, foi assim também contra o Palmeiras. O Atlético não foi eficiente, não fez um grande jogo, não foi brilhante, não fez um grande jogo. Mas, na medida do possível, fez o seu papel, conseguiu um empate importante no Allianz Parque. Eu acho que o mais importante era não perder para o time do Palmeiras, já que se tratava de um confronto direto. Agora, olhando para o lado do Galo, ele tem o Eturka Mohamed. É claro que o Mohamed não conta com um grande apelo, aquela grande satisfação da massa atleticana, porque o time joga pior que o ano passado. Agora a gente sabe que muito disso é falta de um elenco mais competitivo. É falta de grandes jogadores no banco de reservas. E o Atlético vai corrigir isso na janela do meio do ano. Está chegando o Pavon, está chegando também o Gêneson, vai chegar um centroavante com um pedido do Turka Mohamed. Ou seja, teremos reforços no meio da temporada. E, na medida do possível, o Galo vai tentar manter os principais jogadores. Só vai vender, exemplo, Arana, Zaratio, Alan, se vier propostas milionárias, propostas irrecusáveis. Então, eu queria o Cruzeiro, mas eu fiquei muito feliz com esse confronto entre Atlético e Flamengo. Flamengo e Galo é uma Copa do Brasil que ficou cheia de clássicos, né? Clássicos paulistas. O Cruzeiro vai reencontrar o Fábio, vai reencontrar o Fred. Eu acho que vai ser muito legal aí essa Copa do Brasil que vai ocorrer. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. O que você achou sobre os confrontos do Galo enfrentar o time do Flamengo, do Atlético enfrentar aí o seu rival carioca? Vai decidir fora. Mas, por um lado, eu acho que é até legal o Atlético decidir fora contra o time do Flamengo. Por que, Ricardo? É claro que todo mundo prefere o jogo do Mineirão. Mas, por um outro lado psicológico, o Flamengo pode chegar para o jogo contra o Atlético, né? Ainda mais afundado na crise ou pelo menos com o Paulo Souza balançando, né? Porque o Flamengo tem alguns jogos mais tranquilos no campeonato brasileiro que pode segurar o treinador rubro-negro. Então, imagina só. O Atlético faz uma vitória simples aqui no Mineirão. Um 2x1, 1x0, já que não tem gol fora, né? Então, não importa o placar. Importa uma vitória simples. Chega lá, o Atlético pode jogar no erro do adversário, esperar o Flamengo se abrir para tentar desesperadamente a classificação, matar o jogo no contra-ataque. Vai depender se os jogadores do Atlético vão estar calibrados, vão estar em uma noite ou tarde feliz, né? Porque, ultimamente, não vem acontecendo isso. Mas, boto muita fé no galo. Eu acho que o Atlético tem totais condições de se classificar. Então, eu vou aguardar a sua opinião aqui embaixo, o seu like no vídeo. É muito importante e não se esquece de passar no primeiro link na descrição para baixar o OneFootball.